POKITOMAS POKITOMAS E a juíza chega e morra Adeus, menina, que sempre chegou por cá Peguei, não! Seu faldo intrigado chegou pra fim Dizesse maquiazinha, vamos visitar o doco Ela assustou o motorista na corrida E perdeu a coitadinha quando vim de maio Pode ser dor de barriga Segundo raiva da briga Tá até hoje sem galha de ira Sim, sim, não sai, não vai de caçulina Tá até hoje sem galha, tem tudo que ganhar Toma a rocha de flor de caçulina A consequida, deixa o beijo do doco Sim, sim, não sai, não vai de caçulina Tá até hoje sem galha, tem tudo que ganhar Toma a rocha de flor de caçulina Tá até hoje sem galha, tem tudo que ganhar Tira lá! Ei, 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 ei! Toma a rocha de flor de caçulina